E pessoal, meu, a Sarah foi conversar com o Rodolfo e saiu chorando. Tem muitas pessoas acusando a Sarah de estar apaixonada pelo Rodolfo e que isso foi uma desilusão amorosa. Bom, vou mostrar tudo isso aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas antes já clica no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E gente, a frase da Juliette já virou trend no aplicativo vizinho, né? Vamos dizer assim porque não pode citar o nome do aplicativo. Roda aí. Quando você chora, tu chora e tu nem seca as tuas lágrimas, então pra mim isso é cafalite. Deixa, deixa. Eu não seque porque eu sou maquiadora, aí se seca a borra. Mano, já virou meme igual aquela frase da Rafa Kárima, né? A Juliette mitou nessa. E a Vitube, que segundo o Neymar, é a maior jogadora desse Big Brother Brasil de todos os tempos, inclusive, já disse que ela acha que vai sair. Eu acho que a Sarah sai. E acertou. Não é que a menina é inteligente? Opa, a gente não sabe ainda, né? Mas eu acho que ela acertou. E, gente, tem muitas pessoas achando que a Sarah está apaixonada pelo Rodolfo. Por quê? Ninguém tá entendendo esse chororô todo dela, velho. O Rodolfo votou nela, o Caio votou nela, mas assim, ela ficou muito magoada com o Rodolfo ter votado nela, mas o Rodolfo tinha motivos pra votar nela. Ela realmente falou com o Gil e sabia que o Gil iria colocar o Rodolfo no paredão quando ele era líder. Então, assim, não fez muito sentido esse chororô todo da Sarah, já que o Rodolfo, além de se defender, tava colocando alguém que estava conveniente em colocá-lo no paredão. E, meu, ela chora, chora, chora o dia inteiro. E, finalmente, ela foi conversar com o Rodolfo, que explicou o motivo do seu voto. Só que a Sarah, velho, saiu chorando ali, não conseguiu, pessoal. Meu, você escondeu uma informação importante de mim, que ia me colocar no paredão, cara. Por isso que eu votei em você, Rodolfo, de verdade. Eu só me arrependo de uma coisa aqui dentro, de uma coisa. Me arrependo muito de ter sido sua amiga aqui, porque eu fui muito sua amiga, eu te defendi. E aí, ela saiu chorando e disse que não queria continuar para o bem do Rodolfo. Porque ela tava muito mal, saiu chorando ali. E o pessoal... Gente, essa cena tá lá no meu Instagram, arroba marquiava oficial, depois desse vídeo aqui vocês vão lá conferir com seus próprios olhos. E muitas pessoas acham que isso foi uma desilusão amorosa, né? Porque não faz sentido, pessoal. O Rodolfo tinha motivos para votar na Sarah, não era para esse drama todo, vamos ser sinceros, né? Então parece que a Sarah realmente tava gostando do Rodolfo de uma outra forma, não só como amigo, né? E por isso que ela se decepcionou tanto com ele. Bom, deixa aí nos comentários suas opiniões, comente aí que eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês também acham que a Sarah teve uma desilusão amorosa, que ela tava apaixonadíssima pelo Rodolfo? Bom, pessoal, e não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações. Até a próxima treta, até o próximo vídeo e falou!